Cheguei jogadores, tudo show com vocês? Marco o jogador aqui de volta com mais um episódio na nossa série de Paper Mario Color Splash. Vem com a gente! Muito bem jogadores, estamos aqui em Violet Passage, que eu dei uma jogadinha em off depois da última live e eu tentei pensar o que será que a gente vai pensar lá, para aquele barquinho sair do lugar. Um item, coisa né, provavelmente, então a gente tem o ventilador em uma das fases, mas eu fui comprar ele lá em Prisma Fountain e a gente está indo com um ventilador aqui agora então, para abrir as velas, né, provavelmente é isso que eles vão precisar para a gente disparar, não, não é disparar, para a gente navegar, iniciar a navegação. Vamos ver se é isso aqui que vai ser preciso, deixa eu conversar aqui com o, para alcançar a ilha Fortuna e as ilhas Violeta, nós vamos precisar cruzar o oceano perdido, mas nós não temos nem ideia como cruzar. Tá galera, é fácil, é só colocar um... eu acho que talvez a gente precise colocar o ventilador aqui, para... eu nem sei se é isso realmente que tem que fazer, tá, é uma coisa que eu estou chutando porque eu estou zerando pela primeira vez o jogo. Deixa eu ver o que ele tem para me dizer. Vocês estão procurando pela PENSTAR lá de Prisma Fountain, certo? Se o nosso barco tiver algum tipo de uso para vocês, vocês são bem-vindos a bordo. Deixa eu ver se vai dar para descer aqui agora. Ah, eu não tinha... Não tinha visto isso na última live, vamos... Vamos dar uma explorada aqui, ver o que que tem aqui embaixo. Tem um pedaço de papel aqui. Puxar. Checar. Você pegou o Day One Journal Entry. Gião. Nós nos transformamos depois do cogumelo sorridente. Será que algum tipo de capitão lendário escreveu nesse pedaço de papel? Isso poderá nos ajudar a encontrar um jeito, abrir um caminho no mar perdido. Vamos mostrar para o capitão normal. Capitão comum lá de cima, Toad. Você pode checar o conteúdo novamente dos itens na tela do menu. Ok. Aqui tem mais um papel. Aqui já tem mais uma folha. Ah, e a página do dia 3. Nós ficamos com... Nós deixamos o cogumelo zangado hoje. De coisas e coisas que foram criadas para o melhor. Ok. O que é isso aqui? Uma pilha? Uma pilha! Ah, quero uma pilha de papel. Bateria. Bateria. Filha! Contei energia suficiente para energizar itens de household e such. Opa! Mais uma página. Dia 4. Dia 4. As moedas começaram a aparecer no nosso caminho. Possivelmente porque nós coletamos mais de 25. Que mistério. Aqui tem várias páginas amassadas. Tem mais uma página aqui. Hum! Página dia 5. Dia 5. Uma névoa não natural começou a aparecer, né? A descer. Nós não tivemos escolha, Mas confiar na direção que a bússola apontava. Deus. Não tem mais nada aqui. Olha a bússola ali. Será que não dá para pegar ela? Quem sabe dá para pegar. Ah! Talvez seja esse o item que eles precisem. A bússola para se achar no meio do mar. Espreme a bússola de papel. Tira toda a tinta. E vira item coisa. Pompas. Direct lost travelers to their destination. Hum hum. Guia. Viajantes perdidos. Até o seu destino. É isso. Só faltou a página 2 mesmo aqui. A gente pegou a página 1. 3. 4. 4. 5. 5. Dá para abrir isso aqui? Ah! Tô de número 1 do esquadrão de resgate azul reportando para trabalho, já que eu me separei do meu capitão. Eu vou me reportar de volta no Quartal General em Prisma Fountain. Ok. Vai lá, vai lá. E pegamos a página 2. Dia 2. Eu estou me sentindo bem hoje. Eu estava até pronto para pegar 70 moedas. 70 pontos. Vamos ver se é a bússola mesmo que eles precisam, galera. Vamos ver aqui. Vamos falar primeiro com esse aqui que dirige o barco. Eita! Aquela montanha quadrada. Não estava. Não estava lá. Ela está aqui embaixo da minha pesca. Ou estava? Eu estou viajando. Ah! É para falar com o capitão. Aham, mate! Você achou alguma coisa lá embaixo na cabine? Vamos mostrar para ele a página 1. Viramos atrás do cogumelo sorridente. Blime! Onde vocês encontraram isso? Procurando... Estou procurando por essa coisa eternamente. É uma página perdida do diário do lendário capitão. Estava lá embaixo o tempo todo. Sim! Estava por aí. Você deveria consultar o oftalmologista. E quem é esse lendário capitão? É um título bem impressionante. O lendário capitão é o grandioso capitão que jamais viveu. Aquele que os outros capitães admiram. Ele é o único capitão a conseguir chegar na Fortune Island. Que é para onde a gente tem que ir. Mas depois que ele alcançou a ilha fortuna, nunca mais se ouviu falar dele. Somente o seu barco, este barco, voltou. Eles encontraram o diário do capitão bem neste barco. Mas as primeiras cinco páginas estavam faltando. É claro. Aquelas páginas tinham os detalhes de como ele conseguiu cruzar o mar perdido. Então esse pedaço de papel contém uma entrada para a jornada do lendário capitão? Bingo! Se vocês conseguirem coletar as cinco páginas faltantes, nós conseguiremos cruzar o oceano perdido. Me deixe saber se você encontrar outras páginas. Com certeza, meu amigo. Deixa eu te dar a página dois. Ah, essa é outra página perdida. Nós estamos a um passo mais perto de conseguir cruzar o oceano perdido. Aqui mais uma para você. Outra página. Estamos ainda a uma página mais pertinho ainda. Página quatro. E mais uma. Última página. Prontinho, senhor. Bem, eu vou cair para trás. São todas as cinco páginas do diário. Então isso significa que nós podemos cruzar o o oceano perdido agora, certo? Bem... Em teoria. Bem como o lendário capitão falou uma vez. Então nós vamos para a Ilha Fortuna. Recolha a âncora e se as velas. Fortuna e Paint Stars esperam. Nós todos vamos morrer. Vamos procurar pela Ilha Fortuna e por mais Paint Stars. E agora? Vamos embarcar ou não? Vai começar a jornada ou não? Onde é que liga o barco? Vamos lá? Pronto para navegar. Marujo. Sim. Levantei a âncora. Finalmente. Saltei as velas. Estamos saindo. Curso indicando para o mar perdido. Lost Sea. Malditas explosões. Não há vento em nossas velas. Não tem muito que a gente possa fazer. Vamos ter que esperar a brisa perfeita aparecer. Esperar o ventinho aparecer. Não, eu faço o vento para vocês. Fica tranquilo. O que controla o canhão aí? Se nós tivéssemos algum vento para abrir as velas, então nós conseguiríamos. Ah, gente. Só me diz aí onde é que eu coloco o ventilador que eu já... Deixa eu abrir o menu aqui. Deixa eu abrir o menu aqui do... Ai, não tem nenhum lugar que eu possa usar o ventilador? Não tem, cara. Voltando aqui, pessoal. Eu não me toquei. Essa coisa que tem aqui no cenário atrás aqui da minha facecam é exatamente quadrado. O que a gente faz com coisas quadradas e ângulos retos aqui nesse jogo? A gente recorta eles. Ai. Oh, cabecinha que não pensa. Tristeza. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui nós vamos colocar o ventilador. Tô colocando o ventilador aqui, galera. Vou colorir. Colorir. Ai, ai. Navegar com um barquinho de papel. Agora sim, senhores. Aqui começa a nossa jornada. Oceano perdido. 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 Oh, oh. Ah, vai. Essa é a melhor parte da música. Capitão, tem um buraco no chão da cabine e nós estamos... Está enchendo de água. Abandonar o navio. Mantenha suas calças, Marujo. Jogue a água fora e tampe o buraco. Vá. Sim, sim, capitão. Pessoal, precisamos de um balde. Eu sei onde é que tem um balde. Vocês podem descer lá na cabine e ter certeza que não vamos afundar? Ok. Ai, batemos em algum recife, galera. Quebrou o fundo do barco. Oh, meu Deus. Olha aqui. Gente. Consegui tirar a maior parte da água. Então eu acho que vai ficar tudo bem. E esse cartão, essa carta flutuando dentro do buraco, eu acho que foi uma boa surpresa. Uma carta de... Martelo comum? Eu vou deixar você ficar sabendo se nós encontrarmos mais alguma coisa aqui embaixo. Por favor, deixe o capitão saber que está tudo sob controle e eu vou merecer um aumento. Tu vai me dizer que tu está dando conta aqui do serviço. Tá. A gente tem que falar com o capitão. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa. Algum vazamento aqui? Não. Deixa eu tentar fazer uma coisa que eu vi no vídeo, que eu vi agora há pouco. Ah, que... Nossa. Que bonito. Detalhes. Que da hora. Efeitos de luz. Vai me dizer que se eu tentar jogar tinta aqui não acontece nada. É, não. Não acontece nada. Vamos falar com o capitão. Fala, capitão. Sim, seu olhar vazio me diz que não há nada com o que se preocupar. E que ele pediu por um aumento. Esse barco é de segunda mão do lendário capitão. Algumas vezes ele mostra a sua idade. Vamos partir. O Lost Sea, o oceano perdido, está muito perto. Mantenha seu juízo sobre você. Seguimos. Chegamos no oceano perdido. É isso, Marujo. O oceano perdido. Essa é uma boa hora para mostrar a você como usar este barco. Primeiro, os canhões. Eles podem esmagar massivamente pedras com uma explosão. Chegue perto de um canhão e puxe. E atire, né? Um canhão. Uma bola de canhão. Vai lá. Segura. Puxa. Ok. Você pode atirar com o canhão para o outro lado também. Faça uma tentativa. Ok. Estamos para entrar no oceano perdido. As cinco páginas do diário que você encontrou vão ajudar a nos guiar. Se você quiser mudar a rota ou retornar para o porto, fale com o timoneiro. Estou de lá embaixo, ó. Fale com o timoneiro quando você estiver pronto para entrar no oceano perdido. Ah, vou lá falar com ele. A gente vai ter que abrir caminho, será? E lá vamos nós. Ai, meu Deus. Caraca. Será que tem que ficar atirando mesmo? Calma. Ai, o Mario solta automático. Calma. Vou ter que calcular certinho. Ai, errei. Acertei. Ah, mas não aconteceu nada. Acertei. Ficou triste. Acertei. Não estou entendendo bem ainda qual que é. Não captei ainda qual que é a ideia. Eita, tem um feliz aqui. Será que a gente atira no feliz? Ah, não aconteceu nada. Ficou triste. Ficou triste. Será que tem que mudar a rota quando chegar em algum certo que esteja com uma carinha diferente? Aqui parece que a gente voltou para o início. Ah, avast. Novamente ele falou, avast. E essa névoa. Erramos o caminho. Erramos o caminho e caímos numa batalha. Eita. Eita, eita. É, a gente vai ter que achar o caminho certo, galera. Toma. Tome. Eita, galera. Sim, nós já vimos esse lugar antes. Essa é a natureza mortal do... Do sendo perdido? Não perca a esperança, marujos. Podemos estar irremediavelmente perdidos sem um centavo em nossos bolsos, mas... Eu perco a esperança. Sim. As falas motivacionais precisam de um certo trabalho. Temos que trabalhar, né? Nas frases motivacionais. Navegar numa linha reta não vai levar nós a lugar nenhum. Talvez nós devêssemos tentar virar, né? Sim. Turning. Tá. Deixa eu falar com ele aqui pra gente... Ordens, senhor. Set sail. Começar a navegar. Retornar pro porto. Tá, vamos começar a navegar. Eu vou virar em algum ponto aqui. Eu vou começar a virar. Quando eu enxergar a ilha felizinha... Eu vou pedir pra ele virar. Aqui tem um feliz. Deixa eu pedir pra ele virar. Vamos virar pra cá. Pra onde ele tava feliz. Ok. Virando na carinha feliz. Ai, meu Deus. Acertamos! Ok. A primeira é pra ir pra esquerda. Eita! Isso. Vamos brincar agora de fazer pontuação? Bom, este é uma mudança de cenário. O que são aquelas coisas redondas saindo da água ali? Ok. Vamos começar a navegação. Lá vamos nós. Eu vou tentar já de cara... Nossa, ele tá indo mais rápido? Errei. Acertei. Errei. Errei. Acertei. Nossa, dez. Acertei. Que louco. Nossa! Ah, mano! Tem que avisar, jogo, que você vai mostrar coisa do nada. Acertei. Ah, eu sabia... Nossa! Por que que eu não... Era certo que ia aparecer uma droga de um... Um alvo pra cá. Errei. Quantos pontos será que tem que fazer? Acertei. Vai abrir... Vai aparecer um aqui do nada, quer ver? Vai aparecer. Ah! Jogo! Bacanagem comigo. Olha um Toad lá. Eita! Chegamos ao final. Ah, mano. Vamos ver se eu fiz pontos suficientes. Ah, não fez pontos suficientes. Vai tentar de novo. Fizemos 35 pontos. Ah, vai ter batalha? Pedra gigante. Ah, tivemos que virar. Caramba! Que parte difícil. Tchau. Ok. Vamos nós. Perdi-os novamente. Não perco a esperança. Marujos. Fortuna guarda. Você tem que atingir aqueles alvos grandes que aparecem, Mario. Eu tentei lembrar onde que eles vão aparecer. Ah, eu não memorizei. Aparece três do nada. Ah, vamos nós de novo. Primeiro tá aqui. Cinco pontinhos aqui. Ok. Agora um aqui. Ai, eu erro essa porcaria de alvinho. Acertei. Vai ser algumas tentativas, hein? Vai aparecer um aqui, né? Sabia. Acertei. Primeiro que aparece lá, do lado de lá. Tem que memorizar isso. Vai aparecer um aqui, exceto que vai aparecer um aqui. Ai, já tinha que ter puxado antes. Acertei. Acredito. Direita e esquerda. Ah, eu vou ignorar esse aqui porque vai aparecer um grandão, ó. Ah, não é tão longo o percurso. Direita, esquerda, esquerda que aparece, galera. Errei. Não deu. Tem que fazer mais. Vamos à nossa terceira tentativa. Vamos lá. Passamos mais um pedaço do Seno Perdido. Você conseguiu 90 pontos, Marujo. Oh! 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 Ok. Eu sinto que não é só isso. Vai ter mais, né? Vai ter mais. Passamos duas etapas. Ai. Ai, ai, ai. E agora? Ah, mais pedras adoráveis de Toad pipocando, saindo da água. É semelhante ao local que nós começamos. É levemente diferente. Ai. Vamos lá. Vamos ver. Essa com uma pedra aqui. Left, right. É, left, esquerda e right, direita, né? Eu não posso esquecer disso também. Left, right. Triste. Right, right. Right, right. Triste. Vamos no left. Ai, arrei! Right. Right, side. Viste. Aquela pedra ali tá olhando pra gente diretamente. Não tá. Essa outra lá também. Calma. Vamos no right. Ih, essa aqui tá braba, cara. Não vou pra lá. Triste. Right, estamos no right. Right. Triste também. Achava que essa aí ia ser feliz. Left. Triste. Ai, ai, ai. Acho que nós chegamos no final aqui. Ai, chegamos no final desse percurso aqui, eu acho. Droga. É. Cara. Acho que tem que virar lá naquele que fica brabo. Faz a cara de brabo. Acho que sim. Como alguém irrita um cogumelo? Parece que um tiro de canhão pode ser o truque, a solução. É. É o que eu pensei, galera. Eu tinha visualizado um... Um cara de brabo. Então vamos atirar no cara de brabo e virar pra... Provavelmente vai ser pra direita. Right. Left. Right. 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 Left. 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 Grabo. Fala! Left, right. Pra lá. Vai, hein? Mais um caminho certo. Sim. Wow! Será que coletaram uma certa quantidade? Mais águas desconhecidas. Aquilo é uma moeda flutuando? Eu quero aquela moeda. Ok. Já vamos nós. Eita. Peguei. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Quase peguei a cartinha. Mas o que importa é as moedas, né? Olha um pau. Ai, atinge, atinge. Nossa senhora! Passou tirando tinta do pau. Ai, errei. Não. Nossa, velho. Tem que ser muito bom na mira, cara. Errei. Olha isso, cara. Cara, errei tudo, velho. Achei que ia ser mais fácil do que eu imaginava. Ali peguei. Nossa. Conseguimos cinquenta e uma moedas. Ah, vamos ficar pulando aqui, vai. Eita, que loucura esse mar, velho. Ah, eu tinha que ter ficado aqui. Ou não. Ah, eu tinha que ter falado com ele pra... Fira! Left, right. Right. Nossa. As moedas foram fazendo a curva e eu irei reto. Pra que tenha dado tempo. Cheguei, jogadores. Bem-vindo, Bruno Risato. Beleza, amigo. Obrigado aí pela presença. Acertei mais um caminho. Já são quatro caminhos acertados aqui no... No... Oceano perdido. Dá uma névoa meio violeta, meio roxa. Acho que a gente chegou, hein? Uma névoa escura está sobre nós. Sim! Nós estamos bem perto das Ilhas Violeta. Ou elas estão perto da gente. Eu não consigo ver nada! Um movimento descuidado pode nos custar tudo. Que caminho nós devemos seguir, Marujo? Ai, meu Deus. Pra onde é que a gente vai? Tem muita névoa, senhor. Virar em volta por aí. Pode nos levar a... Pode nos levar ao cofre do Davy Jones. Que o cofre do Davy Jones, se não me engano, fica no... Fica no fundo do oceano. Ou seja, a gente pode afundar. Tá, e agora? Mário! Mário! Eu finalmente parei com o... Consegui terminar com o buraco. Que alívio! E eu achei esta bandeira enquanto eu estava explorando a cabine. Eu acho que pertence ao navio de alguém. Combina com o navio de alguém, né? Talvez o lendário capitão tenha usado ela. Eu vou issá-lo! Ai, vai colocar. Olha bem o que você vai fazer. Ah, ele fechou o buraco aqui que tinha aberto. Tirou toda a água e conseguiu consertar o buraco aqui no fundo do barco. Tá. Não tem mais nada. Ok. Que jogo da hora, mano. A narrativa está muito boa desse Paper Mario. Ah! Bem, é um pouquinho pior do que a roupa. Mas era bom que chega para o lendário capitão. Então é bom que chega para a gente. Tá, e agora? Vou colocar o capitãozinho aqui. Esse aqui não é o lendário capitão. Esse aqui é só... Quem sou aquela bandeira esfarrapada na popa? Para quem não sabe, galera, a popa é a parte do barco que fica na parte de trás, tá? O que nós somos? Piratas de brechó? Conserte aquilo ou tire fora, marujo? Tá bom, capitão. Desculpa. Deixa eu falar aqui com eles. Eu tenho certeza que eu instalei do jeito certo. Só não é muito retangular. Ordem, senhor. Calma. Pera. Tá, dá para recortar. Dá para recortar, mas ela tem que estar completa. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no menu aqui, mas não tenho. Eu vou ter que achar o resto dela. Eu aperto aqui para recortar e até vai, mas... Caramba, e a gente está em mar aberto. Espera aí. Deixa eu tentar atirar lá. Uh! Ah, caiu um pedaço certinho que falta para completar lá. Tá, e agora? Agora. Nossa! Que genial. Que genial. Tá, aqui estava bem claro que tinha que fazer isso, né? Recortar. Tá. Só que... Eu não tenho nada para colocar aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou colocar essa cauda. Nada aconteceu. Deixa eu abrir o menu e descobrir se eu perdi essa cauda, essa carta que eu usei. Eu perdi. Eu fiz bem em não usar a bússola. O item bússola. O item bússola. Eu tenho o item bússola e tenho o item... Cara. Tem que achar o pedaço. Não sei. Deixa eu ver o que o... O que o Wei aqui me fala de dica. Ah! Se pelo menos tivesse uma coisa que pudesse apontar o caminho. Cara, eu vou arriscar usar a bússola. Vou arriscar. Vamos. Vamos tentar usar a carta da bússola. A bússola é o melhor amigo de um pirata. Bem ali com a letra R e a vitamina C. O que eu ia ver? Você... Está sentindo? Farejando? Isso. Ah, paint star. É uma mini paint star! Nossa, já chegamos na Mini Pain Star Nós conseguimos, Marujos Nós cruzamos o Oceano Perdido Nós agora somos lendas Para a Ilha Fortuna Rápido, pega essa coisa aí Para a gente poder seguir Ok? Um prazer Yes Objetivo concluído Pegamos uma Mini Pain Star Eu achava que a gente ia ter que chegar na ilha ainda Para conseguir a Mini Pain Star O caminho se abre Olha, mais um holograma da Princesa Peach lá na outra ilha que a gente nem abriu ainda 100% Violet Petsit Ok, então seguindo para cá galera A gente chega em Vortex Island Ilha Vortex A gente vai explorar essa fase aqui na próxima live Que vai virar vídeo aqui no canal Mais um episódio aqui do canal Marcos Jogador Aqui da nossa série de Paper Mario, beleza? Espero que vocês tenham curtido E eu vejo vocês na próxima live ou vídeo Aqui dessa série no canal Marcos Jogador Tô indo galera Fui Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Tchau 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 O que é isso?